Você tá de férias, né, seu sem-vergonha, né? Música Isso não é MV Ego não, isso aqui é Café Mesa Tamo junto com a Amada, vai começar agora a novela pra baixo Já tamo preparado pra... De... Música 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 Tamo junto a gambada, canal clandestino, né, ó Vamos se preparar aí pra mais um giro, ó Com a... Do Shark Nice, moleque Acabei de colocar essa luva aqui Essa luva aqui eu usava ela pra esquiar, ó, muitos anos atrás Acabei de comprar os... Como é que fala? Os parangolês certos, né? Vamos começar na modalidade... Três... Mais de boa, né? Até a gente mudar a tração ali pra três também Espero que o áudio fique bom aí pra vocês Eu tô filmando com a... com a Sony Olha ela lá, ó A GoPro já tentei de todo tipo aqui, mas não... Não aceitou o microfone, né? Música Acho que vai ser aí umas... Meio dia mais ou menos Acho que ele tá marcando uma hora da tarde, mas... Acho que o relógio ali tá errado Saindo aqui do pátio do Papai Dave Eu dei só mais umas voltas aí, que eu não tive tempo esses dias aí, né? E... E hoje eu tô com carona aí na garupa Ó... Fecha aqui, ó... Essa câmera aqui, ela fica estranha na frente, porque ela é muito comprida, né? Fica parecendo que eu tô com... Nem sei, né? Um charuto na boca, um trem... Fica estranho... Fica estranho, né? Fica estranho. Bom... São três... Praticamente Lamar Mt10 Né... Mil cilindradas, 158 cavalos, né? 158, quase 160 cavalos aí... Ela tem 3 modalidades de pilotagem Não sei se dá pra ver lá no painelzinho Agora eu tô na 3 Que é aquela mais Tranquila, aquela mais de boa Aí tem a modalidade 2 A intermediária Que é entre uma A esportiva, que é a primeira Digamos que ela fica um pouco mais agressiva E a modalidade 1 É aquela esportivona mesmo Aí a bicha fica bruta A bicha fica bruta pra caralho Fica muito bruta Eu sempre saio com ela na 3 Que até eu pegar Sempre saio, não é que eu andei muito nela Porque ela fica mais suave Tipo, não fica Não fica muito agressiva Eu fiz um testezinho nela aí na 1 E a bicha dá cada pulo Chega a dar medo Aí ela sai de boa Na 3 é Tem um controle de tração Obviamente lá Eles aconselham a colocar De acordo com a modalidade que você tá usando Controle de tração 1 Praticamente é Pouquíssimo Muito baixo O 2 é intermediário E o 3 tem um controle de tração alto Não é uma moto muito pesada Pela força que ela tem A potência que ela tem Não é muito pesada É uma naked Então assim Você fica Em posição que Quando você tá montado Você fica aqui meio que sentado Você não fica Dobrado muito pra frente Então assim Pela força que ela tem Nos poucos testes que eu fiz O vento dá uma Dá uma batida violenta No peito do pião Então você tem que dobrar o corpo Um pouquinho pra frente Pra evitar Ó o outro que a BMW Eu por enquanto Eu tô de boa Tô respeitando a moto Obviamente Você respeita a máquina A máquina te respeita Não tô abusando em nada Mesmo que eu Pra andar de moto Eu sempre fumei aqui A bilolado Mas nunca tive uma moto E a nossa cilindrada alta Desse tanto aqui Então Obviamente o respeito Da máquina Tem que ter Tá ventando pra caramba Tá ventando muito 160 cavalos Um cavalo só É nóis Tamo junto Vou pegar ali A direita Só pra dar mais um rolê Pra baixo Depois a gente volta Pra paz Pra a gente almoçar Eu tô pilotando Parecendo uma véia Saindo devagarzinho Fazendo as curvas Devagarzinho Olha só Olha que menino Comportado Olha A terrinha A terrinha Aqui é um parque natural Olha a criança Colocar um diretão Nela Pra ficar melhor A chama E pra andar Junto Olha só E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Bom, parei aqui pra, tava ventando pra caramba, e voltando no assunto lá era, que eu nem lembrar isso também, né, fechar aqui direitinho aqui, aqui já tô na parte de Madison aqui, né, tem uma estradinha legal aqui pra fazer, né, e é mais protegido, não tem aquele vento doido, então, aqui na frente aqui tem um castelo, passar ali perto, aí vai dar gravação, porque com o vento tava, arrumei uma arrumação do cão com essa câmera aqui, né, pra usar o microfone pra ficar legal, né, mas é, ela ficou muito grande, né, na frente. Bom, as três modalidades que eu falei, né, os três controles de tração da moto, o mecânico lá falou assim, cara, eu nunca tinha visto uma moto com cruise control, né, que ela tem, né, tipo, você imposta a velocidade aqui, ó, desse lado aqui, e solta o acelerador, lá vai, né, igual carro, né, achei legal isso aqui também, achei bem interessante. Aqui eu vim fazer uma entrega aqui com o caminhão, ó, nessa, bem nessa entradinha aqui à direita, ó, a gente fica de ré ali, né, tá piscando, tá gravando. São seis marchas, né, o outro parou, vambora. Seis marchas, é, o que mais? O freio dela é bom pra caramba também, né. Deu umas testadas aí também, o freio, o freiozinho dela é legal pra caralho, é bom, né, ela é ótima, né. A ciclística da moto também, né, tipo, dá pra ter uma pilotagem bem divertida, né, tô gostando. Já como eu falei, né, a primeira, primeira vez que eu tenho uma moto de esporte aqui, né, eu já tive outras, que o máximo que eu já cheguei foi até 600, né, mas, e alta, né, que era aquelas, aquelas antigas XT, né, aquelas antigonas. Mas desse esporte aqui de mil cilindradas, assim, eu nunca tive isso, não. Primeira vez. Ô, caiu no neutro aí, ó. Vamos passar pra modalidade 2, bora. Vai lá. Vamos ficar mais agressivo agora. A saída fica diferente, né. Já mudou. Já sentiu uma mudança aqui, já. Aí, oi. O asfalto tá úmido, né, esse aqui é o problema, né, tipo, não é bom desse jeito, né. Legal as casinhas, hein. O asfalto úmido, assim, é perigoso, menino. Apesar que o pneu é novo e tudo mais, né, mas, mesmo assim, né. Cadê Leeds Castle? Tô vendo aqui a placa, cadê? Lennon. A20. Acho que é pra cá mesmo, bora. Ah, Leeds. Olha lá, ó. Tipo, aquela já fica mais ignorante, ó. O pessoal perguntou no primeiro vídeo aí, né, se o painel tá em milhas ou em quilômetros. Aí, tá em milhas, né. Tipo, 50 milhas aí, dá em torno aí de 80 quilômetros do horário, mais ou menos. Tem como colocar em quilômetros também, né, mas, obviamente, né, a gente tá num país onde as indicações, as placas todas são em milhas, né, então, eu deixo assim, que você bate o olho na placa ali onde tá indicada a velocidade, bate o olho aqui no painel, né, você já se orienta, né. Já se deixar em quilômetros aí, você tem que ficar fazendo as contas aí rapidão, né, tipo, tá 40 ali, aí você, opa, peraí, eu tô 60 por hora, peraí, tá alto demais, abaixo, não, peraí, opa, é, aí, não, aí vira bagunça, né, então. Por isso que eu deixo em milhas, né. Porque tem que ser assim também, né, vamos falar a real, né. A gente tá no lugar onde que é a unidade. A unidade de medida é essa, então a gente deixa essa. Outra coisa também, bem... O que eu percebi? A bichinha bebe pra caralho, ó. Mas bebe muita coisa mesmo, viu, o consumo dela é bem alto. Ela dá uma chupada na gasolina do tanque, que não é brinquedo, não. Ainda coloca aquela gasolina melhor ainda, aquela aditivada, né, que é um pouco mais cara, mas... Cada rolêzinho que eu tô dando aí, vai... Vinte contas, assim, pro saco, rapidão. É um tanque de 17 litros, né. Bem escasso. Ixi, entrou um carro aqui do meu lado aqui, teria que ter virado ali, ó. Vacilei. Peraí, vamos fazer um gato aqui, ó. Vamos fazer um gato aqui. Não pode não, mas... Vou esmalhar essa estrada. Então faz o gato assim mesmo. Vamos pra cá, ó. É a entrada do castelo aqui, ó. É ali dentro. Vamos entrar lá só pra ver lá. E aí, chutou a ramacha. Ih, caralho. Esse aqui é o estacionamento do castelo, ó. Leeds Castle. Que é bonito pra caramba aqui, né. Ele fica atrás ali, da... Daquelas árvores ali, né. Aí tem o... Tipo, o lagozinho em volta, né. Que protege ele e tudo mais. É bem top aqui, hein. Principalmente vindo verão, né. Aqui no inverno... É muito bom não, mas... E esse aqui é esse vídeo que eu vou encerrando por aqui mesmo, né. Vamos ficando por aqui. Pra fazer mais outro rolê aí pra baixo aí, não vou gravar nem pra vocês. Porque o galal é muito top, né. Já deixa aí o seu like pra aquela extremidade. Compartilha, programata, blogs. E é nóis. Beijo na banda, galera. Pra próxima.